Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês a série Forza Horizon 3, mano, é isso mesmo Eu tô começando aqui em casa, galera Tô muito animado, olha bem pro barraco, eu moro quase perto aqui de um festival que tá tendo aqui, sabe E o pessoal parece ser bem interessante, bem bacana mesmo, sabe Minha casinha é simples, é humilde, né, como vocês estão vendo ali Ali fica o galpãozinho ali onde eu guardo meu carro, né galera Eu vou apresentar pra vocês o meu carro, tá dando uma mostrada pra vocês Nós temos aqui um Civic Type R, mano, é isso mesmo Eu tô muito à vontade, muito afim mesmo de começar essa carreira com ele O bichão tá bonito demais, dá conta, dá uma olhada O bicho tá com muitos cavalos de potência aí, tá turbinadaço, o bicho tá andando bastante E a gente foi chamado pra um evento, a gente quem? A gente é eu, o Galimano, o Guio Madruga A gente foi chamado pra um evento, né E daqui a pouco eu vou esperar eles chegarem aqui Eu vou esperar eles chegarem aqui pra mostrar pra vocês o carro, beleza? Mano, mas pira na minha nave, velho Que nave linda, mano A gente vai ganhar muita coisa com ela ainda, se Deus quiser Demorou? Então eu vou ali dentro ali comer um negócio ali, né mano Que eu vou esperar esses caras chegarem É nóis É, rapaziada, já entrei aqui dentro do carro aqui Tô esperando o pessoal chegar, mano Enquanto isso eu vou tomar um café aqui dentro aqui Já tá cedinho, já tá no horário já O festival lá parece que já começou Esses moleques vão ficar loucos, mano, na hora de ficar sabendo Ó lá, mano, ó lá, mano, ó, o galho chegando Ô, cola que não mata, viado Pera aí, deixa eu acelerar pra cá Eu tenho que desligar o GP Opa Cadê o Maico? Aí eu Ah, aí, aí, ó Já tá na nave já, o Maico Já tô na nave, meu querido E você, como é que tá, mano? Ah, eu tô tranquilão, mano Só na paz daquele modelo, né? Cadê a rapaziada? Uai, mano, pois é Isso que eu ia te falar O Gui chegou na cidade agora Agora há pouco, mano Eu vou ligar pra ele e ligar pro Madruga ao mesmo tempo, tá ligado? Fazer uma calçol pra gente embolar, beleza? Demorou Liga ele aí Já tô aqui no... Já vou deixar até sincronizado aqui no... No kit multimídia aqui, mano, beleza? Demorou, ó Tá ligando, hein Tá ligando Pera aí Vou esperar Alô Já tô na guarda, mano Opa Alô Ô, seus bandes de viado Gui, tá me escutando, filho? Tô sim, mano Pode falar Você já chegou aqui já, mano? Tô, velho Tô entendendo Fala de novo A gente tá cortando a ligação Ô, Madruga Alô Cola aqui no barraco, Madruga Eu tenho uma notícia boa pra dar pra você, mano Ô, Gui Você já chegou na cidade? Já Já Eu tô aqui num hotel um pouco aqui pra cima da... Da praia Então vem aqui pra casa Eu vou te colocar a rota aí pra você vir Beleza, então Demorou? Vem aqui que eu tenho uma notícia top demais pra dar pra você, mano Ô, Madruga Você cola aqui também, beleza? Beleza Beleza Eu acho que tô chegando já Com a minha casa aqui atrás, pô Demorou, então Vambora, então Já é Vou marcar vocês aqui Valeu Aí, Galo E aí, Marco? Quando é que é que vai ser, mano? Uai, mano Nossa, mano Nós estamos convidados, mano Você tá ligado que a gente, nosso racha é muito doido, né, mano? A gente dá uns racha e acabou do louco E nós foi convidados pra um festival, mano Cabulosaço, mano Ô, louco, mano Sério mesmo? Sério, mano Top? Mas é daqueles que a gente corria aí legal ou é legalizado? É todo legalizado, mano Vai rolar umas corridas de legal, tá ligado? Mas é tudo legalizado, mano Tudo legalizado Porque a gente não pode sair das nossas origens, né, mano? Ah, tô ligado, mano A gente tem que manter aí, né, velho? As origens nossas Nossa, mano Mas e aí, mano Como é que tá? E esses rodões? Como é que tá essa civiqueira aí? Ai, eu tô viajando nesses rodões seus aí, mano Que isso Ficou chave demais Tá pesado, hein Eu tô treinando uns driftzinhos, tá ligado? Eu acabei de colocar essas rodas aqui, mano No meu carro, cara Eu tô trampando que nem um louco fazendo entrega, bicho Ganhei uma vanzinha, cara Meu pai arrumou dinheiro, arrumou uma vanzinha Pode vir passar na frente de casa Então a vanzinha azul sempre fica lá, tá ligado? Aham Que trampa lá É, mano Tô trampando lá, cara Meu carro tá sujo Ó, tô vendo um carro ali, mano Tô vendo um carro vindo ali Oh, acho que é o Madruga, viu, doido? Será que é? Eu acho que é ele mesmo Entra pra cá, filho E aí, velho Uh, rapaziada Pira na minha buzina, cara Pira na minha buzina Ó, rapaziada Ih, como é, velho? Como é que vocês tão? Como é que cê tá, mano? Ó lá, mano Ó, chegou o Gui também Chegou todo mundo, mano Pegou outro ali Viu a buzina dos caras Aí, aí sim Chegou a rapaziada toda aí, velho Chegou a rapaziada, filho E aí sim Ô, Gui Ô, Maio Sabe o que eu acho Sabe o que eu acho que cê podia fazer, mano? Ah Já que, tipo assim O Guilherme aí O Madruga Os caras tão meio novos na cidade aí Vamos dar um rolezão Mostrar a cidade pros caras Porque eu já tô morando aqui Faz um tempo Cê também, né? Bora Bora fazer isso, então Bora fazer isso, então Cê puxa Puxa aí Depois eu Não, puxa o C aí, mano Puxa o C aí Puxa o C aí Porque eu tô sem GPS Ô, Gui Deixa eu avisar pros meninos, mano Deixa eu avisar pros meninos Por que que eles tão aqui? Ó Ah, é verdade, né? O negócio é o seguinte Ô, Gui Aí sim, hein E como é que é o negócio aí? A grana é alta? Ô, mano É só aumenta, mano Só aumenta cada rodada, velho Se nós conseguir chegar na final Vai ser top demais A gente não Sério? Sério Dá uma graninha boa? Dá uma grana boa demais Ah, eu acho que vai dar um dinheiro bom Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu acho que a gente não vai ficar Com esses carros muito tempo Com a habilidade que a gente tem aqui, mano Cabuloso, velho É, a gente tem que aproveitar Os nossos corres, né, velho Nossas coisas que não é manja, né? Pois é Ah, isso sim É interessante Vamos dar um rolê na cidade Amanhã a gente vai pro festival, então Demorou? Beleza E essa aqui, calma aí Essa casa aqui é a sua, né, Michael? Essa aqui é o meu barraco, mano Aqui é o meu barraco E você mora onde, Gunny? Eu moro aqui na frente Perto da casa do Michael Só que eu moro ali no asfalto O Michael é favelado, eu não Ah, é? Eu sou hashtag favela, tá ligado, mano? Ah, e você daqui? Eu não tenho casa Eu tô num hotel lá em cima No meio da árvore Sério, velho Pô, se quiser Tem um espaço lá em casa, lá, pô Tem um quarto lá Não, não Tô de boa Prefiro morar lá no hotel, mano Ô, louco, velho Tá me chamando de quê, mano? Me merecendo uma madruga Da que modelo, mano? Aqui É, velho Ô, Galho Tô jogando poeira pra você aí, mano Mas pira só, ó Ah, trem, mano Eu aprendi esses dias, mano Fazer os drifted louco Também magro, filho Aqui, magro é louco Aqui, mano Tem que explicar pro Gui aí, mano Pro Madruga Que aqui é Austrália Aqui é outros esquemas Aqui é outras pegadas Não anda na direita lá, né? Não anda não, anda não Que bagulho é diferenciado aqui Aqui anda na esquerda Pô, é por isso que eu vi ali Quase corrente com o cara ali, mano Ô, eu acho que Eita, mano Quem que é isso aqui? Nossa, o cara bateu aqui, velho Que isso, cara? Que viagem, mano Qual é, Magro? Os caras aqui é tudo doido, né, mano? Olha, ele tá ultrapassando Olha, o cara, mano Que viagem O cara, cara, ele tá doidão Os caras aqui é doido, Magro Ah, mano, só tem medo de perturbado aqui Olha pra você ver Rapaz, vai cair na noite aqui Olha o cara do ABM, mano Olha, pira no cara Só os negos loucos, velho Só os negos loucos no trânsito Olha lá, tá rolando uma festona lá no festival agora, mano Bora lá conhecer Bora lá pra conhecer, bora lá, Magro Bora conhecer lá, que nem a chuva Tem alta novinha lá, tem alta novinha Ih, meu filho, que tá olhando, né, fechinho, doutor Cê não tá entendendo nem nada Ah, mano Será que vai rolar umas... Umas cocotas? Umas cocotinhas Eu ia falar isso agora, mano Eu ia falar isso, mas também deu uma piscada Eu acho que eu levei uma multa Eu também ganhei uma multa, mano, de brinde Eu tô bem mule, então, mano Andei a acelerar, tá, pra estrear, né, cara Pra estrear Ô, alguém te deu uma foto a gente Eu não levou a multa Não, isso aí é pra estrear, pô A gente sabe que vai tomar vários, né Aí o tu racha aí, mano Já vai acostumando, mano Mas aqui é tudo legalizado, madruga Aqui tá tudo legalizado Ah, é Horizon o nome do festival? É Horizon, mano Olha, pira nesse festival, mano Olha a galera, mano Nossa, rapaz Tá rolando um Roberto Carlos Ó, Roberto Carlos Tá sacanagem Estou guardando Cuidado aí que tem um louco vindo aí Ah, de bom Se liga, hein A tropa, tá ligado Eu já escrevi a gente Eu já escrevi a gente como a tropa Então vai ser tipo rola porcentagem de pontos Vou fazer um borrachão aqui Pra ver se a galera vai pirar, hein Vai Vai Puxa, puxa Ó Aprendeu a sua mãe, Jô Gale Que isso, mano Eu tô 4x4 Meu borrachão sai pouco Vou tentar, vou tentar Vocês estão ousado, hein Aí sim Ah, rapaz Tu fica louco, hein Eita bagacinha Ô Aí Você é louco, mano Vai ser o seguinte, mano Eu já escrevi o nosso grupo como uma tropa, tá ligado Aí tipo assim A gente vai ganhar ponto em cima desses caras Quanto melhor a pontuação Quanto melhor o rank Ó o Paganizonda aí Ó o Paganizonda vindo Ô louco Ô louco Eita Que isso Quanto maior Tá empurrando aqui, mano Quanto maior a pontuação, tá ligado Quanto maior a pontuação vai ser melhor a gente Então tipo, vai ser muito bacana, mano Vai ser uma parada muito top Eu não sei explicar pra vocês direito não Só sei que é de rank Se o nosso grupo chegar em primeiro A gente ganha um dos melhores pontuações, tá ligado Aham Vai ser uma parada Bacana, bacana Uai, cadê o Gale? Ih, como é que vai ser E esses carros aí A gente vai correr com esses Paganiz? Como é que é? Porque esses caras são muito fortes, velho É, porque esses caras aí já é pioneiro, tá ligado, mano Esses caras aí já é pioneiro no evento A gente tá chegando aí E a gente vai conquistar nosso espaço, tá ligado? Aham Pode crer É foda, mano Porque você viu Imagina Eu descorrentino Não, a gente vai começar a pegar uns caras mais tranquilos Quem sabe depois a gente compra uns carros Tem um outro aí do que ano passado também, ó Tá doido, tá doido Deve ser o BMW Acho que é o BMW Ó Ô, mano Eu só sei que esse festival vai ser tudo de bom, mano De boa, mesmo Eu também acho Acho que vai ser massa pra caramba, velho Ó, bom, Marco Vamos dar mais um rolezinho aí Ver qual é que é da cidade Ver se tem umas gatinhas ali na cidade ali Demorou Vambora 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 aí, mano Vambora aí Vambora Puxa aí Eita Opa Deu uma pegadinha ali, velho Pegou, pegou Aí relaxa Depois a gente vê de qual é Ó, velho Mas não puxa muito não Porque meu carro não é potente não, pô Ah, velho Mas nosso carro também não é não, velho Meu carro é só Olha isso, rapaz Nossa, cara Olha isso Nossa, mano Passou um escalalho em 35 aqui do meu lado Que eu fiquei até com medo, tá Caraca É isso aqui que vai participar do evento? Ô, louco, mano Ó Cadê vocês? Aqui na frente, pô Rapaz Boa tanta terra ali que o cara se engasgou Nossa, eu engasguei no meio do barro aqui Olha, tô meio fechado aqui, Marco É, mano Olha aqui, ó Skyline não O GTA 35 aqui do lado, ó Rapaz Esse cara é violento demais, mano Ô, galera Vamos fazer o seguinte Bora parar no barzinho aqui, ó Bora parar no barzinho aqui Pra nós trocar ideia daquele modelo, tá ligado? Tomar aquela serva Tomar aquela serva Aí, mano Pode que ir, pode que ir Eita Eu vou explicar pra vocês como é que vai ser o evento Demorou? Já é, já é Bora Ô, o Galho já tomou uns Billy Night Aham É, tá doidão É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa série Que vai ser muito top Então já enfia o dedão no like Já daquele modelo, mano Já se inscreve no canal do Gui Já se inscreve no canal do Galho Do Madruga Demorou que essa série vai ser pesadona E a meta é 500 likes, mano É 500 likes pra começar a treta Manda um salve, rapaziada É nóis, mano Salve, salve, mano Tamo junto Só vai É nóis É nóis Valeu Valeu, rapaziada Tamo junto, hein